Pescoço de cobra, bunda de calango. Eu acabei de voltar do rango. Ou seja, eu estou pronto para começar mais uma caçada a lendários em raids. Bom, ela me falou do Tapo Bulo, pelo que eu lembro, não é? É. Olhando aqui, cara, Lurantes até que é boa. Ah, vou colocar Lurantes. Uau, um basculhinho azul, Tarantrum, tá bom. Qualquer coisa eu troco também, né, no meio do caminho. Grama e fada, aí ó, grama. Eu não peguei o Mr. Jaime não, porque... Quer dizer, era o Mr. Mime ainda, não era? Ou era o Jaime? Agora eu não lembro. Foda-se. Mas ali, ó, tem um Colossal que, né, é interessante. Vou por esse caminho aqui. Agora vamos ver os movimentos que eu tenho aqui, né? Porque eu olhei alguns... É. Golpe inseto dá mais ou menos. Tá bom. Tá bom. Ó, mano, o basculhinho sempre que tá na equipe tá ajudando. É porque o jogo faz isso de propósito, né? O basculhinho, ele, em si, não é bom, não. Ninguém escolheria ter um basculhinho na equipe. Mas é aqui que a gente não tem muitas escolhas, né? É... Quer dizer, a gente só tem escolha entre as opções que o jogo dá, que são uma merda. O basculhinho acaba não sendo ruim, porque o jogo faz ele parecer que... É, tem movimentos melhores do que os outros, ou que ajuda mais nessas batalhas. Mas de verdade o basculhinho não é assim. Foi só falar, né, mano? Aí vai lá e usa o substituto. Sunny Day, cara. Isso não é exatamente legal. Porque aí ela usa Solar Beam. Que tamanho será que é essa Gurgite, hein? Porque no Dynamex, até onde eu sei, é todas iguais. Quer dizer, na verdade eu não sei, mas eu tô chutando que seja. Porque o Dynamex é assim, né, que funciona. Acertou quatro vezes, tá bom. Ah, inteligente. Eu usou o Sunny Day pra usar o Water Ball. Ué? Ah, habilidade, habilidade contrária. O negócio diminuiria meu ataque especial e aumentou. Caralho, que habilidade interessante, hein, cara. Ela funciona com qualquer coisa que vai abaixar. Não vou mudar agora, não. O problema principal é assim, ó. Se tem algum ataque que vai aumentar as minhas estátuas, por exemplo. E aí, o que acontece? Diminui? Ou quando é o meu ataque... Tipo, em Ancient Park. Quando é o meu ataque, será que isso não acontece? Tenho as dúvidas, né? Bom, vou no caminho aqui de elétrico. Parece ser o quê? Um DDN? Não, é um Warpack, eu acho. Mas eu decidi vir pra cá, porque tem ali um Colossal. Leaf Storm. Ah, é verdade. Ele é tipo sombrio. Ah, agora ele não troca mais de forma. Boa, Tyrantrum. Ah, agora ele não troca mais de forma. Mas I mean, né? É. Talvez compense eu trocar, né? Pelo Morpeco dessa vez. Porque o próximo que eu quero enfrentar é um Coalossal. Não vai dar certo enfrentar com o Lurantes. Além da Lurantes já ter perdido um pouco de vida mesmo. Quer dizer, um pouco, né? Mais que a metade. Aí eu já aproveito e troco ela de uma vez, né? Tiro ela daqui. E também eu vou com o Morpeco que vai dar só dano normal, né? No Colossal. Olha, Outer Will, Dark Boost, Underbolt, Ice Fang. Por que que ele sabe Ice Fang, meu? De todos os ataques de gelo, Ice Fang não foi um que eu imaginei que o Morpeco aprenderia. Bom, vamos lá, né? Vamos ver quais os itens aqui. Nossa, eu tinha veneno ali do outro lado, cara. Só reparei nisso agora. Eu olhei aquela hora, mas não reparei que tinha veneno ali, cara. Que burro. O veneno ajudaria, né, cara? Veneno daria vezes quatro, né, cara? Por causa de ele ser grama e fada. Era um Quillfish também, né, o Veneno ali. Vai ver, às vezes, ele nem tem o... O... Vai ver, às vezes, ele nem tem movimento de veneno, né? Tá, aqui eu acredito que o ataque especial dele seja mais forte. Ataque físico é mais forte, caralho. O tipo desse movimento, o Aura Will, muda dependendo da forma dele. Ah, então se ele estiver puto, é sombrio? Interessante isso aqui, hein? Eu não sabia disso, não. O ataque físico é mais forte. Cara, eu não tenho motivo pra não usar o Aura Will. Ele é forte e é físico. Quer dizer, talvez eu tenha, né? Porque quanto de defesa física o Cola só tem também, né? Eu vou usar o Thunderbolt depois e ver como que fica. Além de aumentar a velocidade, né? Aqui. Puta que pariu. Boa, mudou a habilidade. Quer dizer, não sei se agora ajuda muito ter mudado a habilidade. Ah, cara. Não vou usar o Dynamex. Agora ele é tipo sombrio. Caraca. Vamos atacar com o Thunderbolt e ver quanto dano dá. Legal, ele matou dois no mesmo turno. Cara, logo o Basculin. Vai se fuder, cara. Logo ele. Quase a mesma coisa. Aura Will ainda deu mais. Boa, que legal, cara. Você ter usado o Sunny Day aí. Ajuda bastante ele. Na hora Will foi melhor. Na hora Will foi melhor. Ele tem Scald, mano. Puta que pariu, cara. Só porque eu escolhi o Aura Will. E que cagada, né? Óbvio que teve que queimar. No Tarantro, muito obrigado, hein. Puta que pariu, cara. Tá bom. No fim, eu tô meio a meio, cara. Porque assim, eu vou trocar o Koala só pelo Morpeko agora. Quer dizer, o contrário, né? O Morpeko pelo Koala só. Então ele vai entrar com a vida cheia, né? O Tarantro não perdeu muita vida. E os outros dois vão voltar vivos. Então, a gente perdeu duas vidas da equipe. Ah não, o Tarantro tá com a vida cheia. Ótimo. A gente perdeu duas vidas da equipe e ainda tem duas pra perder, né? Eu não sei se essas duas vidas que eu posso perder vão durar muito tempo. Eu espero que sim. Espero que o suficiente, né? Não, ô Boscurinho. Caralho, meu. Puta, essa é uma bagulha que me preocupa, né? O... O Boscurinho ser tipo água. Ah, que legal. Tô muito animado sabendo que ele tem super power. Podia queimar, né? Podia ser meu turno de dano a Max. Não, ele vai me matar. Vai me matar. Vai me matar. Boa, Sunny Day é bom caso eu conseguisse acertar o ataque, né? Mas eu tenho certeza que ele vai me matar. Acertou o Tarantro. Isso, diminuiu o ataque e defesa dele. Tá, eu acho que a gente tem como conseguir. Paralisou, hein, ô Tarantro. Caralho, tá indo muito bem. Sinceramente, não vai nem me usar fazer o Dynamex, eu acho. Mas eu não sou burro, né? Eu vou fazer. Porque aí, tipo, ele limpa as estátuas, aí ataca antes. Dá medo disso acontecer. Ó, 90. 130. Ah, tem tudo pra matar, né, cara? Se não matar também tá de sacanagem. Caralho, perdiu um turno usando Dive, mano. Boa. Ele não limpa os status também, então toma. Nem fui eu que eu acabei com ele. E aí E aí Beleza, o primeiro desse vídeo a gente conseguiu pegar sem ter que reiniciar a aventura da Namex aí Conseguimos pegar vindo de primeira Blacifalon Blacifalon Bom, fogo e fantasma O que eu faço aqui agora, né? Vamos ver as opções que o jogo dá Os jogos cheios da opção lixo Lixo, 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 lixo O ataque principal dele, que é o Mindblown, é tipo fogo Então, se eu tiver... Deixa eu ver algum aqui Cara Foda-se, vamos aqui, vai Depois se a gente ver melhor Tem nada aqui que pelo visto é tão bom Tem um Mr. Mime ali que é normal também O Mr. Mime de canto, né? O Pokémon que eu escolhi na outra partida Agora tá aqui em Namex Tem outro basculhinho agora É o vermelho Vamos lá, Slyther Pode mandar ver 90, 110 É, os dois são físicos, né? Não faz sentido eu escolher o outro Bom, falta a gente encontrar um Tapo só também Que é o Tapo Lelê Boa Nossa Boa Tá Bom também, porque ela tem mais ataque físico, né? Bom, o round é especial, mas não é muito forte Então Aceitável Nossa, tem pra caralho o Maxx Airstream aqui Isso aí, GG Se fosse pra trocar alguém, eu prefiro que trocasse o Knockdown Mas eu duvido que vai trocar Pelo Knockdown Mas, né, vai trocar um outro Trocou o Knockdown Caralho Que bom Era o que eu preferia que trocasse Agora não ficaria legal eu ir num que tem fogo O bicho é fogo fantasma Não é legal eu vir num que tem psíquico também Olhando por um lado Mas eu não vou ficar com o Mr. Mime aqui Além de que aqui tem, né, itens Não acho que aqui tem os melhores itens não, hein? Puta merda Essas opção aqui de item também tem vez que é uma merda, cara Essas Backpacker tão de sacanagem Tá, aí vocês podem usar água o quanto vocês quiserem Wing Attack e Fear Cutter Tá bom Wing Attack, né? Boa Isso aí Use o Helping Hand no Scyther então Olha só O Leaf Storm diminuiria o ataque Aí sobe por causa da habilidade dela Mano Que habilidade foda Nossa É roubado, hein, cara Ah, o Scyther tá indo bem aqui, cara O próximo que eu quero é fantasma Fantasma e solo O que eu tenho aqui? Tem a Assurance Que não é tão bom Inseto E voador Inseto não vai ser legal, mas É, eu vou ficar com o Scyther Ah Mano Se há equipe em um turno Ah, cara Trocou, meu O Politoge tava bem Eu ia falar, né, meu Se a equipe em um turno não derrubasse o Golurk aqui Tá de sacanagem Eu não vou trocar E eu não acho que alguém aqui deveria trocar também Cara, que time imbecil do caralho Agora tá com o Pokémon que toma X4 de solo Tirou mais um que teria vantagem contra solo Pra tomar Pra pegar um que toma Um super efetivo Vezes 4 Vai, Abasculhinho Você é o único que pode me ajudar Porque os outros É, não vão atacar direito Nesse sentido Eu até acho que não foi ruim O Mr. Mime ter usado o Reflect Aí, ó Mas se for na salada Eu mato de qualquer jeito É Legal, a gente perdeu uma vida Por causa de um bot retardado É completamente ridículo Se aceitar os Pokémon que essas cientistas aí passam Eu vou ter que usar o Danamex aqui pra Pra acabar com ele logo, meu O problema é O Blastcephalon, cara Ele não é fraquinho E o Blastcephalon É uma Ultra Beast Então matou alguém Aumentou os status principais Que é o ataque especial Que já não é fraquinho Então, tipo assim Se ele matar alguém Ele mata o resto Muito mais fácil Vai, Abasculhinho Boa E ruim que a gente perdeu uma vida já, né Agora o Pokémon que é fogo E veneno Tem Toxic Vai ver que o Toxic É a melhor coisa que ele pode fazer Contra o O Blastcephalon Vamos ver, né Troco A animação dele A cabeça girando ali Que da hora, meu Ele quando apareceu Na anime É muito legal Estranhão, mas Muito legal Então eu tenho Shadow Punch E Scorching Scents É Shadow Punch Melhor Só que é mais fraco E ele só Dá um efeito Regular Scorching Scents Pode deixar com queimadura Mas Ele é tipo fogo Não vai queimar E tipo Não ajudaria Queimar Porque É Ele ficaria Diminuindo o ataque físico A queimadura Ele tem muito especial Puta que pariu Puta que pariu Por que você usou Helping Hand, cara Por que você não atacou, meu Quer dizer Por que você não usou Defesa, então Fudeu Vai metade especial É Se o ataque físico Fez isso Dá pra gente matar, hein Defesa Ele não tem muita, não Salazar é mais rápido Isso é bom Ah, mas você usou Cop de fogo, meu Fudeu Vai matar a Salazar Vai matar eu Que bom que ele atacou O Golurk, né Porque o Golurk Aqui é meio resistente Até Comparado com os outros Todos que tinha na equipe Vamos, Basculim Puta que pariu Vai queimar Caralho Basculim, mano Salvador de equipe Em Dynamex Basculim, cara É o salvador Oficial De aventuras Dynamex Nunca pensei Que eu diria isso Cara Mas o Basculim Tá sendo Eu acho que O MVP geral De aventuras Dynamex Cara Como que pode, mano O jogo A Game Freak Tá se esforçando Muito em tentar Consertar A Pokédex Lichosa Que eles fizeram No Black & White Olha a atenção Ridiculamente alta Comparado a qualquer Outra geração Que eles deram Para os Pokémon Do Black & White Nessa geração Tanto Mas tanto mesmo Pokémon de Unova Com treinador E principalmente Treinador Importante na história Tipo o Presidente Rose E a Oleana Um monte de Pokémon De Aço E vários deles De Unova Não sei porque Eles deram tanta atenção Para Aço Nesse jogo também Mas um monte De Unova É Que mais Aí tipo Nas raids aqui Não aparecem Tantos Pokémon De Unova Até na raid Em raid Até que é bem Equilibrado Aparece bastante Assim eu diria Em geral Não aparece mais De Nova Do que os outros É É bem equilibrado Vai Só porque O que eu quero dizer É que Nas raids aqui É Nihilego Mais uma outra Beast Legal Pedra e Veneno É Mas assim O que eu queria dizer É que Nas raids aqui É Os do Black & White Que aparecem Eles tentam se esforçar Em fazer parecer Que é melhor Tipo o Basculin É um lixo Só que Aqui nas raids Como a maioria Dos Pokémon É tudo Meio cagado O Basculin Parece mais ou menos Bom É Né Mas tipo Você não precisa Ter um QI Muito alto Pra saber Que não Pedra e Veneno Um golpe Tipo solo É bem interessante Não é mesmo Não tem ninguém aqui Com golpe tipo solo Então Pedra e Veneno Aço Lá Lá era uma interessante Caralho Será que tem Dito aqui O Dito É Impostor Tá Do Flygon Lembrando que Nihiligo é apenas mais uma Ultra Beast Que não é o Necrozma Nem Sugaleo Nem Lunala Ou seja A habilidade é Beast Boost Não é Levitate Por isso é interessante Eu usar um golpe De solo No Nihiligo Porque vai acertar Steel Router É Só funciona Quando O Terreno É Quando o solo É É É um terreno É isso O que que eu uso aqui Hein Eu vou tocar com o Max Steel Spike O que que eu uso aqui Que bom que o Dito se transformou nela Né Então ela tem Life Screen Peraí Ah Não mostra Ele se transforma no inimigo Né De uma vez Não vou usar o Steel Spike Do Steamroller Tá O Mr. Jaime Planeja fazer o que Não muita ajuda Já to aumentando Defesa física Da equipe E ele vai lá E usa Reflect Polenpuff Qual que é o conceito dele De atacar Ou curar Eu não lembro qual é o pokémon Que vem depois Eu acho que É algum pokémon Que me deixaria em desvantagem Pra estar usando o Lyron Então eu vou pegar Infelizmente a gente acha um jeito De se virar De qualquer jeito Né O problema é que Infelizmente Aí eu quis dizer Que às vezes É bem sofrido Mas a gente tenta Né cara Fazer o que Algum caminho Tem que escolher Cara Tô muito curioso De saber Quem que é esse Amogos Drip Tem uma Backpacker Aqui com Berries Também E o caminho Do pokémon de água Aqui Que eu não consegui Ver quem que era Me levaria Pro outro lado Leftovers Interessante Nossa Mas nem Fodendo Cara Eu nunca Consegui Eu nunca conseguiria Imaginar Essa imagem Cara Que o Ai mano Meu Deus do céu Cara Que o Que o Amogos Drip Era uma dos deus Mas nem fudendo Ó É Polenpuff Ele ataca o inimigo Né E explode Se o alvo É um aliado Ele Restaura a vida Interessante Isso aqui Agora Quiver Dance Pra usar o Petal Dance Depois É Uma combinação Boa Porque Depois de usar o Petal Dance É Vai confundir Então Tipo Enquanto não confundir É bom dar bastante dano Boa Que bom que usou o Reflect Porque ele tem Ataque forte Tá Dito ele Tá quase morrendo Esse Mr. Heimer É um lixo Eu fiquei com medo de ter travado Porque não apareceu nada Mas é porque é um ataque Que vai automático Que bom né Aí sim hein time Bom O Dito Se transformou Num Num Muddale Definitivo Foi a decisão aí Mais inteligente De bot Na equipe mesmo Porque o Dito Tava com pouca vida Acabou que todo mundo Tá com bastante vida agora E que a gente Não vai morrer assim Então Eu faço o Grassy Terrain E aí Continuo usando Golpe de Grama Vai dar um daninho Interessante Eu acho Eu acho O que é isso? Tá, deu um daninho mais ou menos, vai Max Premium Wind é ruim pro Muddale Oh, Mr. Hyme fez alguma coisa, incrível Diminui velocidade, bom É ruim pro Muddale porque diminui o ataque físico, né O único aqui que realmente usou um ataque físico E o Halute, eu não sei, né cara Ele só usa Taunt Esse Halute aí não tem Flying Press, não? Tipo, é o ataque dele, cara Ha, cara, tá de sacanagem, meu Uau Vamos aí, Mr. Hyme Tô falando que Mr. Hyme o tempo inteiro, né Mas isso aí é Mr. Mime mesmo Você não precisava ter tomado esse dano E ter segurado ele com o Reflect Se você tivesse atacado com Ice Wind, né Seu filho da puta Imbecil do caralho Ah, Halute, Mr. Mime, dois inúteis na equipe Ah, o Nihilego é pedra e veneno Bom, ele é pedra, então o Mr. Mime é um inútil Não, vai... Cara, certeza, absoluta Vai entrar na batalha O primeiro que ele vai matar é o Mr. Mime E aí já vai aumentar a status Isso é uma merda, cara Perigoso pra caralho isso Tá Mudslap é sacanagem, né, cara Usando o Taunt, é claro O Brutal Swing acerta todo mundo? Diminui velocidade, pelo menos, né Que dano mesmo ele não causa Porra É golpe de solo, né Verdade O Muddale tá aí ajudando O Muddale tá ajudando Isso sim E ainda vai ficar dando dano, né Ó, 70 Deu super efetivo Então É... 140, né Mudslap 20 Vezes o 4 aí, né O X4 80 Um golpe de 80 Contra um golpe de 140 Físico ainda, né Peguei o Flygon pra usar o golpe de solo Mas olha esse lixo que é o golpe de solo dele Entendeu Então, mano É um negócio que não faz sentido Boa, Flygon Duas vezes, hein, meu Caralho Caralho, Mr. Miles Tá, mano Aguentando no sofrimento É, mano Muddale aqui Ó, o bot aí que escolheu o Ditto Tá de parabéns, hein Pena que raramente eu encontro outro bot igual Tchau Vê 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 Tá, só vem Pokémon Fêmea nessas últimas Rades aí, né? Ó, GG, foi 3 nesse vídeo aqui com tranquilidade até Tá Tá Aê, Cresselia tá do lado do Hitra É, mano, eu desisti, eu nem mexi e veio parar direto ali Lampent de uma tentativa fracassada Tá, falta Stacataca Falta mais alguém? Tirando, né, o amigão aqui Feromosa, falta Feromosa e Stacataca Tá bom Cosmog fica aqui, Necrozma quando vem vai ficar aqui Aqui vai ficar então Feromosa e Stacataca Na ordem que vem Né, os dois aqui tanto faz Aqui ó, Tapo Lelê Então aqui Zappos Articuno E essa caixa tá completa Aqui falta Mesprit Nessa linha aqui eu não sei o que eu vou colocar não Aqui falta Kyurem E aqui falta É... Tandurus XYZ tá feito Groudon Kyogre ainda precisa aqui Eu acho que é isso Aqui ficaria espada 1, espada 2, espada 3, espadinha Cara, daria certinho E aí nessa box aqui estão os Cardinaldos Aqui tem o... Eternatus nível 100, né Shine de evento lá, né Por isso que ele tá isoladão lá Tá bom Tá ficando interessante aqui essas boxes Estão ficando bem montadas Como esse vídeo foi bem rápido Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a luta contra o Peony também Ah, o que acontece se eu mostrar algum Pokémon lendário pra ele? Ultra Beast Conta? Tá Tá Digamos Que eu vou Colocar o trio aqui então Mais o Rayquaza Mais o Zygarde Ah, o Diogo O Pokémon controla o tempo Ah Tá Tanto faz Você pode até falar Ele vai até dizer Ah, esse aí é o Pokémon lá Que controla o tempo Tal Pokémon Tal, 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 tal Só que ele fala Mesmo assim Eu acho que esse aí não é o Pokémon É... Da pista misteriosa Que a gente tava procurando, né Entendi, hein, cara O que você gostaria que eu fizesse Então tá Começando por esse Partindo para esse Para esse Para cá E para... Cá Olha para esses músicos do Buzzwole Esse é um Pokémon bem... De tanquinho, né Bem definido É... Eu não ligo de dizer que eu sou mais forte que a maioria É... Mas eu tenho que me curvar, né Para a sua braveza Bravura, parceiro Você e eu, Buzzwole Nós temos que... Treinar um pouco, né Juntos em alguma hora É... Eu não acho que esse seja o Pokémon da pista misteriosa, chefe Tá Então tá Também não são... Não é qualquer outra beast Que... Que... Que ele tá falando Olha isso aqui Quem está aparecendo Aqui, ó Meu mouse tá aparecendo aí Quem está aparecendo neste portal aqui É o Necrozma Eu tô começando a chutar que o Necrozma só vai aparecer Quando eu tiver pego todas as ultra beasts Não sei se é isso mesmo Ou se é aleatório E eu só não consegui achar até agora Mas é... Então você pode até mostrar vários Pokémon pra ele Ele vai falar Não, esse aí não é o Pokémon que a gente tá procurando O que é o principal ali Pelo visto Pra... Completar a pista É o... É o Necrozma Tá, eu vou fazer o seguinte Vamos lutar contra o Peony Mas eu não vou começar contra... Eu não vou começar com o Pikachu Eu vou começar então com o Serfete Vamos batalhar Cinco Pokémon Persever Ah, a Nils tá assistindo Hora de ativar o modo do pai mais legal de todos Tá O Meteor Assault vai matar Só que no próximo turno eu não vou me mover Olha pra você mostrando como se faz Eu não esperava nada menos de você, chefe Cooperar já Tá bom Vamos ver se ele consegue me matar aqui, né Ele tem um ataque forte E o Play Rough é super efetivo Mas... Mas, mas Você não me matou Então o Serfete vai levar dois seus Eu acho que não Levou É, o Serfete tá forte É que o Cooperage Ele tem uma defesinha alta até, eu acho Mas o Serfete mesmo assim conseguiu, cara Ah tá, o Bronzong Pronto, ele vai finalizar o Serfete Shadow Ball Shadow Ball É, cara Bom, o Gengar usou contra o Aggron O Will O'Wisp Diminui o ataque aí, né Putz Que bom que eu queimei ele antes, né Foi a escolha certa E desativou o seu... o seu... o Grunge Não, baixa essa guarda ainda Eu ainda tenho, né Um bom aqui pra encerrar Ah, acho que é o Shadow Ball mesmo Não vou mudar, não Ah, eu acho que eu vou ter que mudar Pô, então só ele, né Caralho, se o Electro Web deu esse dano aí O Thunderbolt mataria facinho Eu deveria ter usado o Thunderbolt de uma vez, né Ah, você ficou mais forte de novo, né Ah, bom Tá bom, eu tiro meu Chavel pra você Em mais de uma maneira ainda Ah, por isso que você é o chefe, chefe É... você pegou uns Pokémon bem fortes, hein Quer dizer, você tem uns Pokémon bem fortes, hein Cooperaja e o resto parecem muito felizes Que eles tiveram uma chance de... É... perder também Mentira, não foi isso que ele falou De se soltar, né Eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou Eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou E aqueles monóculos futurísticos que ela tá me dando Ah, o negócio do Getz's Que da hora Ah, o negócio do Getz's e das Lady Gaga lá do... Do XY Agora tá realmente de noite, cara Com certeza absoluta Se eu fosse lá no cemitério Provavelmente eu acharia A... a... a Oreana, né A mulher de cabelos longos Posso fazer isso no próximo vídeo, né Tá bom, cara Falta pouca outra bicha aí pra eu conseguir Tô sentindo que o Necrozma vai ser foda, né O Pikachu está feliz É... tá bom Vou parar por aqui Obrigado por quem assistiu esse vídeo Deixe seu like no... no vídeo Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo e o canal Vou parar por aqui Até o próximo então E... falou! Tchau! Tchau.